Vossa Excelência, Presidente da Câmara, eu vim aqui pedir desculpa à casa, os pessoais, que eu falei uma palavra que eu não podia falar semana passada, que todo mundo erra. Estou pedindo desculpa aqui, Vossa Excelência. Primeiro, a Vossa Excelência, aos vereadores e não vereadores aqui, pedindo desculpa também à Sra. Zé de Almeida, que eu chamei uma palavra que eu não podia falar, e à Dona Débora. Desculpa aí, garanto a você que eu não falo mais, porque tem vez, Vossa Excelência, que nem a Valíria falou agora, falam com palavrão, que é muito na impulsão. Mas quando eu erro, eu admito meus erros. Estou pedindo desculpa aí a vocês todos aí e aos ouvintes. Eu juro a vocês que a partir de hoje eu não vou falar mais dessas coisas. Foi vindo na impulsão. Desculpa aí por sobreter e todos vocês. Estou aqui mandando um abraço aqui. Estou mandando um abraço aqui a Raimundo, que está sentado ali, da FUNA, grande cidadão, mandando uma sede aqui. A nosso amigo, José da UNA, que sua luta é grande, José da UNA lá, que Deus lhe abençoe. E você consegue chegar lá, José, junto, mais um grande cidadão, que você está com um grande cidadão lá junto, mais... Guilando, que é outro grande cidadão. Deus lhe abençoe, José, na sua luta. Espero que você chegue lá, mandando uma sede, você está aqui, está certo? O povo sombetece, vamos lá. O povo sombetece, eu, quando eu comecei a entrar em política, eu tive uma missão. Minha missão já foi cumprida. Foi tirar o grupo Almeida da prefeitura. Eu já fiz minha parte. Agora, a parte tem que agora para Alexandre Batec, ele é o prefeito da cidade, que tem que trabalhar bem. Ô, dona Macedo, a senhora tem que respeitar, ô, Vossa Excelência, manda a dona Macedo aí, fica calada, por gentileza. Tem educação, dona Macedo. Ah, pois fica caladinha. O senhor não pode chegar aqui, que faz ele com a senhora de tempo. Fica calada, Vossa Excelência, manda ela ficar calada, eu retiro ela do plenário aí, senão eu não falo mais. Ô, dona Macedo, por favor. Tem educação? Vamos comportar, a senhora fica calada. Oxi. Por favor. Respeite que eu devia para cá, viu? Aí o povo sombetece. É isso que eu falo aí, a população sombetece. Está certo? Você vê que a gente erra, e a gente tem que pedir desculpa quando erra. E eu sou desse jeito. Eu não tenho problema com isso, não. Vossa Excelência, eu estava aqui também, eu tinha processado aqui mais de 20 cidadãos sombetece. Por causa dessas coisas, Ivanildo. Porque ele disse coisas comigo, disse com você, disse com o Padre Félio, disse com o homem dele, disse com todo mundo aqui. Alguns pessoas no grupo do Zap. E disseram umas palavras comigo, mandaram que ia me alejar, acabar minhas pernas, me chamar de lambar e de tudo. Mas eu refleti muito na minha vida, e eu tirei o processo de todo mundo. Eu não tenho o processo de ninguém. Alguns me pediam desculpa, outros não me pediam desculpa, mas eu aperdoei esse cidadão. Porque tem vezes que a gente, na impulsão, ó Zé, a gente está no grupo, na impulsão, a gente fala o que não deve. Isso. Me diga aí, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Quem nunca errou na sua vida. Eu já errei também. Aí, por isso, quando a gente erra, tem que pedir desculpa e perdoar. Porque Deus disse, deu o perdão. E eu perdoei a todos aqueles que queriam me alejar, disse que ia acabar minhas pernas, Bruno. E eu perdoei todos vocês. Está certo? Que Deus abençoe vocês, continue a vida da gente, que a política passa e essa amizade fica. E quem, quando termina a política, aí agora tem muita gente da política que estão vindo atrás de vocês. Quando terminar a política, vocês são abandonados, vocês já sabem disso. muita gente que está brigando com a política aqui, quando o prefeito ganha, o prefeito mesmo abandona. Vocês que vivem brigando, arrumando intriga e brigando por causa de política. Quem deve brigar com a política é quem é vereador, quem é candidato a vereador, porque eles podem ter um cargo aqui. E você, quando terminar, não vai ter cargo. Aí fica brigando com a família, família brigando, pode olhar. Tio brigando com o sobrinho, irmão brigando com o irmão, porque o irmão vota num e o outro vota no outro. Rapaz, a gente vota no que ele quer. Na verdade, o voto é de vocês. A gente tem que respeitar os cidadãos. Se meu irmão não vota no prefeito meu, eu tenho que respeitar a opinião do meu irmão. Porque eu sou irmão meu. Porque ninguém... Olha, os direitos não são iguais, não. São tudo diferentes. Aí hoje, meu gente, eu vou dizer, ô Rinaldo, e tu briga tanto, por quê, em São Bento? Por que tu briga tanto? Eu digo, eu brigo para aqueles povos simples e humildes que não tem voz em São Bento do UNA, meu povo. Eu brigo hoje, sabe por quê? Bruno, hoje eu brigo por um atopevixo, que nós não temos na cidade. E hoje nós temos. Hoje eu brigo por um pediatra, dois filhos da gente, que nós tínhamos que levar aos 10. Fabelo Jardim, paga cento e tanto reais de uma consulta, não era? Mas não é, padre? Tinha que ver que nós tirava dinheiro do nosso bolso, que todo vereador que tinha dinheiro do bolso, tem para ajudar a população. E nós levava. E hoje nós temos um pediatra para atender as crianças da gente. Eu brigo também pelo ginecologista das mulheres. Nós passamos oito anos sem ter um ginecologista na nossa cidade. E hoje nós temos. Eu brigo por isso. Porque isso aí, o rico, ele não precisa disso, porque é rico, tem dinheiro, para pagar uma consulta. E nós, se nós for pagar uma consulta dessa e fazer o exame ao Zézio, como é que nós vamos comer? Se tem gente aí que ganha 60 reais o dia de serviço, 70, como é que nós vamos fazer isso? Se nós vamos para o ginecologista, nós temos que pagar os 150, 200 do ginecologista, fora a ultrassom e fora a medicação. Nós sabemos que hoje a ginecologista só tem, parece que é 80 pessoas por mês, e é pouco. Nós temos que botar furando o prefeito para aumentar isso aí, que nós sabemos disso. Que nós temos mais mulheres aqui, de que homens sombentos. E as mulheres é cuidadosa. E os homens estão mais relaxados. Eu brinco também aqui, botaram agora uma obstétrica, graças a Deus, que nós estávamos pegando as mulheres daqui, para Recife, para Caruaru. Eu tenho aí umas crianças, de 15 anos, grávida, 14 anos, grávida, e precisa de uma obstétrica. E hoje nós temos no nosso município. Eu pensava também, nós estávamos obrigado também para um hororogista, com os homens, que hoje nós temos um hororogista aí. Eu e Pátio Fera aqui, enchi o carro da gente, um grande cidadão aqui, só o Beteschi, eu vou dar até um parabéns a ele, viu Pátio Fera? Adotou o Ocho Cadete, grande cidadão, ele não é mais nada e continua ajudando a população. Continua, viu? Parabéns do Ocho. Eu sempre ligava em todo canto que eu estou olhando, onde eu ando. Pela sua postura, que o senhor ainda ajudou a população. Mas nós pegava aqui, ó Zé, o carro aqui, estou me tindo, padre? Nós ia levar para o doutor, só para ele ver, um ultrassom, ia levar para o doutor Gilson, lá em Garanhuns. Pois nós temos aqui, para atender a população, que são vocês, a população. Hoje nós temos um endólogo, que é o filho do doutor Júnior, é um endólogo neurologista, que é um médico, que é para tireoide, é um médico para diabetes, de vocês, que nós não tínhamos, nosso município tinha que ir para Recife. Eu brinco por isso. Eu brinco também, sabe por quê? Um neuro, um neuro especial, para a criança especial do nosso município, que as consultas estão poucas, mas aumentou essa gravidade aí de criança, nessa situação. Uma consulta de um médico desse, junho, é R$ 400,00, bicho. É R$ 400,00, uma consulta dessa. Como é que um rapaz que ganha R$ 60,00 um dia, vai para um médico desse, paga R$ 400,00, dá a consulta. Uma ressonância. E esse povo, vão comer o quê? Eu choro, porque mais dificuldades no nosso município, hoje, está melhor. Eu luto por isso. Eu não luto por dinheiro, não. Eu não preciso de dinheiro, não. Eu preciso da minha honestidade, da minha dignidade, meu povo. Hoje, Bruno, eu estou, não sei se amanhã eu estou vivo, mas tudo que eu fiz de São Bento, eu não me arrependo. Porque tudo que eu fiz de São Bento, Bruno, fui defender os povos do nosso município, aqueles povos que não tem condições. Eu choro por causa disso, rapaz. Eu não tenho maldade com ninguém. Nem eu vivo de São Bento 1, não tem não, nem nenhum canto. Eu não tenho maldade de coração pra ninguém. Hoje eu vivo para um não ameaçado, processado, rapaz. Fui hoje também pro fórum. Cheguei lá, me chamaram pra, como é que se chama? Se retratar, eu digo, eu me retrato. Não quiseram a retratação, não. Eu tenho que pagar dinheiro. E bora lá, eu vou vender minha casa. pra dar a Zé de Almeida, esse grande cidadão aí que não precisa de dinheiro. E quando eu falo assim de Zé de Almeida, eu falo como político, não é como pessoa. Que na verdade, aqui nós sabemos sobre que o Rio não foi seu Zé, o Rio foi Débora. Que acabou com o nosso município, com o nosso povo. Fez professores aí pedir mola, rapaz. Com dinheiro vinha todo mês, pedir mola pra comer, rapaz. Eu vi processos aí 20 milhões de reais e o precatório era vindo a 19 mil, rapaz. Não deu um real aos professores, porra. Aí vocês querem que eu faça um negócio desse e vou apoiar um povo desse, rapaz. E minha dignidade, minha honestidade, vai ficar onde? Só que eu não tenho nada com o seu não, seu Zé. Como pessoa, não. Quando eu falo assim, é sobre o grupo político, que você tem umas pessoas muito boas do seu lado, mas também tem umas pessoas que não querem seu bem, só querem seu dinheiro. e tem umas pessoas que gostam do senhor. Muitas pessoas gostam do senhor, mas tem umas que gostam do seu dinheiro. Isso é a verdade, São Beto. Aí quando eu falo isso aí, aí o povo, não, tem que fazer isso. Aí eu vou vender minha casa, só tem minha casa. Eu vou, se quiser comprar minha casa aí, o povo se obedece. Vá lá em casa para comprar minha casa e eu pegar o dinheiro e dar a Zé de Almeida uma dos processos dele de Débora. Eu vou mandar de aluguel, eu não tenho problema não. Mas eu vou, eu vou com muito orgulho. Porque tudo que eu fiz aqui, é, Vanildo, pelo povo se obedece, pelo povo. Só foi defender vocês. Meu erro aqui, sabe o que foi? Defender os povos, nós por discípulos. e hoje eu vivo assim numa situação dessa. Chamando de ladrão, vim aqui de rachadinha que eu nunca peguei o réu de ninguém e numa situação dessa, só porque eu não voto desse grupo. Isso é a minha situação, o povo se obedece. Mas Deus, botei minha mão, botei minha vida na mão de Deus, botei tudo na mão de Deus. E eu juro a vocês, eu não tenho maldade, Bruno, com nenhum de vocês. E eu aqui, só um minuto, com a excelência, eu quero aí que os pré-candidatos aí que vão se candidatar, que Deus abençoe vocês, Deus ilumine a vida de vocês, fazer que nem Pátio Ferro, não foi, Pátio? Pátio, quando você sentar aqui, quando você for ler, você vai ver. E não é que nem você pensa não, José. É o negócio mais diferente. Porque tem uns caras que querem gulir nós. Vice-versa. Não é só do partido de avanil, não, é do da gente também. Existe isso. E eu não tenho maldade com ninguém, jamais eu vou ter maldade com nenhum colega meu aqui, nenhum. Nenhum. Tem vezes que eu brinco com a avanil, eu já pedi desculpa, muitas vezes desculpa a avanil, nunca mais eu brinquei com a avanil. Tá bom, meu Deus. Obrigado, professor Betes, e meu erro foi defender a população. E Deus abençoe cada um. Obrigado aí também a vocês, a Zé, 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 a Zé,